Pessoal, a gente está aqui na BCB, no stand da Underberg no Brasil. Meu nome é Rodrigo, eu sou gerente de marketing da nossa marca. Nós temos aqui dois produtos, dois principais. O Underberg alemão, que é um produto importado, que a gente traz da Alemanha. Ele é um bitter, ele é um produto muito antigo, já tem 173 anos de existência. E a gente tem aqui na nossa artilheira o Brasilberg, que é um bitter também, fabricado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na região de Miguel Pereira. Ah, é carioca? É carioca, exatamente. Os dois produtos são bitters, só que um é importado e o outro é brasileiro. A diferença básica da produção é que esse aqui leva ervas da Amazônia. Então ele tem esse DNA brasileiro, eu posso dizer assim. E a gente veio para a feira trazendo a novidade, que é o uso do bitter em drinks, na mixologia. Então a gente trouxe hoje aqui uma cartinha de drinks, está vendo? De Brasilberg, falando da versatilidade. Aqui eu tenho uma ficha técnica sobre ele, a história da empresa aqui no Brasil. Como é que os alemães vieram parar aqui no Brasil e tal? Eu tenho os prêmios. E aqui eu começo com os drinks. Esses dois drinks, o Kronberg e o Rio Negro, eles estão sendo servidos hoje aqui. Só você pedir um ali para você provar. Base de abacaxi, base de água tônica com limão. E esses outros dois, esse inclusive aqui da Alta Coquetelaria, ele tem espumante, leva um pouco de controle. E esse aqui é uma versão da gin tônica, chama Ebony Gin tônica, que a gente fez. A gente trouxe, a nossa carta oficial tem mais de 15 drinks, mas para a feira a gente trouxe esses quatro aqui para apresentar. É basicamente isso, sejam bem-vindos aqui. A nossa história é super longa, super legal. A gente tem aqui uma linha do tempo que a gente está colocando com as principais datas dos nossos produtos. Antigo, né? Começou hoje, 173. É, com 173 anos já. Então a gente está muito feliz de poder participar da BCB, é uma honra estar aqui. A gente já participou das edições da BCB lá em Berlim. E é muito legal poder estar aqui hoje em São Paulo, recebendo o público e apresentando um pouco mais do que o nosso produto pode fazer. Te vejo aqui, agradeço. Vamos provar os seus drinks agora, entendeu? Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Te vejo aqui, agradeço.